Música Lançamos agora na MT a nossa nova reta escavadeira 580N reforçando o nosso slogan que ser líder não basta, tem que evoluir sempre e fizemos aqui agora a apresentação para um grande público e ratificamos essa questão da liderança, da presença no mercado brasileiro com máquina nacional há mais de 55 anos e mostramos os pontos principais que são exclusivos da case então foram reforçados alguns pontos tais como cabine com iluminação lateral, nós temos 4 lâmpadas frontais, 4 traseiras e 2 laterais a máquina hoje possui iluminação 360 graus, facilitando o trabalho noturno uma outra exclusividade case é o sistema Pro Control o giro do braço traseiro, quando você para o movimento você absorve essas vibrações então a parada é suave, o operador não sente vibração e a máquina não sofre tanto esforço terceiro ponto que nós fizemos questão de mostrar para o mercado tanque de combustível aumentou a capacidade e é de plástico com maior capacidade você tem mais autonomia de trabalho você tem menos intervenções, menos paradas o filtro de absorção de ar ele é do tipo Venturi, onde as partículas mais pesadas são expulsas direto pelo cano de descarga sem ter que ficar trocando o filtro várias vezes então esses são alguns pontos dentre vários outros que nos reforçam o conceito de sermos líderes de mercado